E aí, guerreiros e guerreiras, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, também profissional de segurança desde o ano de 2012, ano que eu saí do Exército Brasileiro. A gente tem esse canal aqui desde o ano de 2015, criando conteúdos todos os dias dos profissionais de segurança privada. E hoje é mais um dia desses, eu queria fazer um vídeo rápido aqui, breve, de uma pequena reflexão para a nossa categoria. Recentemente, mas sendo mais exato, ontem eu postei um vídeo falando sobre vigilantes que trabalham sozinhos em postos de serviço. E tem lá até um QRU, uma ocorrência, de no mesmo posto de serviço, em dias consecutivos, o posto é invadido e subtrai arma e placa balística dos vigilantes daquele local. Inclusive, entraram em contato comigo, quem estava envolvido na ocorrência, e como esperado, era um procedimento da empresa o vigilante fazer a triagem de pessoas, mesmo ele estando sozinho ali e armado. E nesse vídeo, cara, eu recebi muitas e muitas e muitas denúncias, na verdade comentários de pessoas que passam pela mesma situação. De vigilantes que atuam em postos de serviço armados e sozinhos, e tem que fazer triagem, tem que fazer identificação do funcionário de colaboradores em área externa, próximo à área externa. E fica vendido, porque se você não vai chegar lá fazendo uma abordagem numa pessoa que vai entrar num local público ou privado, de acesso ao público, com a arma apontando para a cara da pessoa. Você vai chegar lá normal, perguntar o que ela quer, o que ela está fazendo. O ideal era que, se o vigilante estivesse trabalhando sozinho e armado, e ele tenha que fazer identificação, é que tivesse um interfone. Um interfone com câmera, uma câmera que ele pudesse ir dentro da guarita, identificar a pessoa, fazer a triagem, para depois fazer uma possível liberação ou não. Mas a gente sabe que a realidade, infelizmente, não é essa. A realidade é que muitos postos, o vigilante trabalha ou armado ou desarmado sozinho, e ele tem que ir lá se expor até a pessoa para fazer a triagem, para dar acesso ao local ou não. E muitas das vezes, não é uma pessoa comum, não é um usuário do local, é um criminoso, como aconteceu com aqueles guerreiros. O que a gente pode fazer, pessoal? O que eu posso indicar para você se resguardar? Primeiro, triplicar a sua atenção. Triplique a atenção, porque você não sabe quando é criminoso ou não. Segundo, tenha sempre um plano B. Tenha sempre um plano B. Por quê? Se der uma merda, se eu for alvejado, se eu for baleado, se eu for rendido, se tiver uma situação suspeita, o que eu faço? Não tenho como elencar todos os planos aqui para vocês, mas o importante é que você tenha em sua mente, em suas anotações, atitudes que você vai tomar para situações X. Se for dois indivíduos numa moto, suspeitos, como que eu vou me aproximar? Como que eu vou abordar? Como que eu vou falar? Qual vai ser minha maneira de agir? Se for só uma pessoa, você tem que criar planos para resguardar a sua vida, tá? Independente das posturas e dos planejamentos da empresa. Então, se você está vendo que é de noite, é final de tarde, é dois indivíduos numa moto, com atitude suspeita, atitude estranha, os caras não tiram o capacete, não melhora. Fica de longe dessa guarita com a mão na arma. Boa noite, pois não, tudo bem. O que o senhor precisa? Ah, a gente é fulano, vai entrar aí. Ô, o senhor, por favor, pode já tirar o capacete? Ah, o senhor morador, tudo bem, senhor morador, o senhor, por favor, pode tirar o capacete? Eu preciso identificar antes de me aproximar. Cara, se for marginal, ou ele vai dar o combate de longe, ou ele vai, com certeza, aí, picar a mula, de uma a duas. Porque ele está vendo que você já ganhou ele, que você está com a mão na arma, você está ali fazendo uma triagem de longe, então vai dificultar. Ah, Ulisses, mas aí pode acontecer de um usuário reclamar e eu ser recolhido do posto. Melhor ser recolhido do posto porque morrer, né? Então, crie pequenos protocolos que pode, que vai fazer você voltar vivo para casa. Infelizmente, essa realidade não tem previsão de mudar. Vai continuar tendo posto de vigilante sozinho e vai continuar tendo posto de vigilante sozinho armado e desarmado. Isso não vai mudar, porque você não consegue obrigar o cliente a contratar 2, 3, 4, 5 ou 10 vigilantes. Infelizmente, se a gente criar uma lei, como eu falei no outro vídeo, que é obrigado contratar 3 vigilantes se o posto for armado. Ninguém vai contratar posto armado, a não ser onde realmente o seguro exige. E vai diminuir cada vez mais vagas de vigilante que já estão escassas. Então, o que eu posso trazer aqui de dica para vocês, como criador de conteúdo, como instrutor, é que você crie protocolos para situações de emergência e protocolos de preparação, de fazer uma análise de risco. Quais são as possibilidades que eu tenho com dois indivíduos armados, com um indivíduo armado, se eu estou flanqueado, se não, se é mulher, se é golpe ou não. Então, você tem que criar onde é a minha rota de fuga, onde eu posso me abrigar, onde tem um muro mais espesso para que eu não seja alvejado, onde está o celular, o telefone próximo, quem é o contato que vai me atender mais rápido, dicas de... dicas não, é contatos de gerentes, supervisores, coordenadores, tentar saber onde é a delegacia de polícia mais próxima, o batalhão de polícia mais próximo. Crie protocolos de emergência para situações de socorro e saúde e para situações de ocorrências graves, para que quando aconteça, você tenha o mínimo básico na sua mente já agendado para você saber o que você vai fazer, tá? Infelizmente, não tem receita de bolo, não tem como eu vir falar aqui, olha vigilante, faz isso, olha vigilante, faz aquilo. Não, não tem. O que fica de dica aqui para vocês é, mantenham-se atentos, mantenham-se acordados, mantenham-se vigilantes, tenham protocolos de prevenção, protocolos para ação caso aconteça, e protocolos pós-ação, se eu for ferido, eu tenho kit primeiros socorros, eu sei me auto-socorrer, eu tenho um telefone fácil para acionar 190, para acionar 192, 193, quem eu aciono 192 ou 193? Então tenha protocolos para prevenir que não aconteça ocorrência, para agir na ocorrência, e se você estando armado ou desarmado, e para agir no pós-ocorrência. E a maioria dos vigilantes, infelizmente, não tem protocolos, eles esperam pela empresa criar um protocolo, meu amigo, a vida é sua, eu costumo que falar no canal, a sua vida é sua prioridade, então crie protocolos para você, tá? Essa é a dica de hoje, abraço, fiquem com Deus, confira os nossos links na descrição, tem o nosso grupo de Telegram, tem os nossos cursos em instrutorulisses.com, tem nosso grupo de Facebook e muita coisa mais aí, então confere todos os links na descrição aí, e confere também o nosso podsegue, que é a playlist do nosso podcast, abraço, sua vida é sua prioridade, falou, fui!